Aos poucos vão indo embora as coisas que eu mais gostava Quando morreu meu cavalo, por certo Deus descansava Era uma tarde de outubro, com silêncio de sol Um vento nas madresilvas, ventava anúncios de dor No céu azul do potreiro e a cor vada em voos rasos Trazia garras de morte, mas a gente nem fez caso Quando amanhã veio cedo, na recolhida pra encilhar Faltava um baio cebruno, na forma da minha tropilha Um peão de olhos baixos, de freio e mango na mão Me disse com dor na alma Morreu seu baio, o patrão As crinas entre as macegas guardavam teias de aranhas Que amanhã, ainda agora, tinha posto na campanha E os olhos do meu cavalo, que há pouco não viam nada Já tinham ganhado o céu Pelas garras da corvada Já tinham ganhado o céu Pelas garras da corvada Ficou um silêncio largo Talvez faltando um relincho Só um choro pelo arame Pelo cantar dos pelinchos Ao ver o baio estendido Pensei bem quieta comigo Isso não é coisa, parceiro Que se faça com um amigo Coisa triste de se ver Um amigo deste jeito Ontem mesmo lhe apertei A cincha no osso do peito E hoje lhe vejo assim Posto em partida sem viço Se Deus bem sabe o que faz Não tava sabendo disso As crinas entre as macegas guardavam teias de aranhas Que amanhã ainda agora Tinha posto na campanha E os olhos do meu cavalo Que há pouco não viam nada Já tinham ganhado o céu Pelas gás da corvada Já tinham ganhado o céu Pelas gás da corvada Se vai embora o meu baio O pingo que eu mais gostava Quando morreu meu cavalo Por certo Deus Descansava Muito obrigada